Oi, seja bem-vindo a Este Sobre a Rocha, sua caixinha de promessas bíblicas e oração de todas as manhãs. Participe do projeto Estamos Juntos, me ajude a levar a Palavra de Deus mais longe e envie uma mensagem para o número que aparece no final deste vídeo. Que Deus abençoe você! O texto de hoje está em Lucas capítulo 22, versos 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje, três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Conversão é mudança de rumo. Pedro ainda não havia entendido que ele estava fazendo parte de uma guerra espiritual aonde Satanás aproveitava cada falta de foco para tentar destruí-lo. E como está a nossa vida hoje? Também temos negado o Jesus Cristo a quem conhecemos? Oremos. Grande Deus, neste dia, Senhor, nós queremos pedir poder para resistir às tentações, às provas. E poder também, Senhor, para corrigir a nossa rota. Muitas vezes, Senhor, com atividades corriqueiras, temos negado a fé no nome santo de Jesus, temos negado o Cristo a quem se entregou por nós. Mas, neste dia, Senhor, nós queremos pedir a Ti resiliência e força, coragem para declararmos a quem nós servimos. Dá-nos forças, dá-nos vigor para continuarmos a caminhada. queremos corrigir essa rota rumo ao céu. Oramos e suplicamos esse poder em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.